E aí DJ TG Beats Praço do momento é a TG Bate com a direção da tropa da TG Que passava Casa vazia, oficina de puta Convoco todas pra vim Curtir um som, fumar um beck Depois se acabar no pretim Bim, bim, salabim Bim, 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 salabim Pedem pra colocar metade Sou ruim, coloco tudinho Bim, bim, salabim Bim, 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 salabim Pedem pra colocar metade Sou ruim, coloco tudinho Coloco tudinho Pedem pra colocar metade Sou ruim, coloco tudinho Isso, misturo amor no whisky Com copo com gelo Já realizei seus sonhos Mas virei seu pesadelo Bim, bim, salabim Pedem pra colocar metade Sou ruim, coloco tudinho Bim, bim, salabim Bim, 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 salabim Pedem pra colocar metade Sou ruim, coloco tudinho Coloco tudinho Pedem pra colocar metade Vou ratão Que seus amigos Prova do sabor que tem o seu desejo